É isso aí. Os de quê? Os de cá. Ah, os de cá. Jogava bem esse cara. Jogava na Ponte Preta o de cá. É? De brincadeira? Pesquisa? Na internet, assim? Vai lá, Besson Tia, na Ponte Preta o de cá. E bom jogador. Camisa 10. Bom, 12, 19. 19 graus e meio a temperatura. Como é que é a música? Aquela da internet, Marcelo Cardoso? É, pra nossa alegria. Não, mas qual é a afinação? O nosso novo operador imita bem certinho, rapaz. Como é que é? A televisão tem que filmar o nosso operador ali pra ele imitar. É Lucas ou Luca? Luca, sem S. Luca. Luca. L-U-C-A. Luca. É Luca? Não, eu digo com K. É Luca, eu sei. Tem arrumação, hein? Aquele dele é fome. Olha aqui, ó. O Carlos Eduardo pode voltar pro Grêmio. Esse papo aí já tá... Não, ele já pode caminhar, normal? Pode. Já pode. Ele já pode botar fardamento? Pode. Então o Grêmio vai contratar. Vai. Pra recuperar ele e entregar depois pros outros, quando tiver legal. É por aí. E aí ele vai jogar duas, três partidas porque... Ah, a recuperação foi pouco demorada, custa pra entrar em forma. E aí alguém paga... Sempre tem alguém pra pagar quanto? Ou tomar um ferro, né? Porque daqui a pouco tu pega o cara e ele se machuca de novo. Mas é isso que eu tô dizendo, é ferro, Moisés. Eu fiz uma voltinha pra não dizer ferro. Não, mas é isso aí. É ferro. É ferro, sim. Gente, o Chelsea, hein? Ah, mas pra quem acompanhou o jogo, foi mais ou menos aquilo que nós colocavamos, mas que uma equipe ia procurar a vitória a todo momento e outra ia se resguardar. O Chelsea utilizou a mesma estratégia utilizada, se não me engano, foi em 2010, pela Inter de Milão. Ficou ali aguardando, esperando, jogava um futebol até, de certa forma, burocrático e conseguiu a vitória. Só que ontem teve um agravante e o Chelsea teve toda a razão em se postar da forma como foi a campo. Porque logo depois de tomar 1x0 ainda perdeu o John Terry, né? E aí complicou tudo. Falhaço de bobagem, fez o Terry, hein? Falhaço, ele vem fazendo bobagem faz tempo, né? Não é de agora. E o Ramírez, acho que fez o gol importantíssimo, colocou o Chelsea de volta pro jogo. E aí, claro, no fim do jogo, o Fernando Torres foi lá, fez um belo gol, tirou o goleiro, só empurrou pra rede. Mas aí já foi uma consequência de um Barcelona indo pra cima e o time do Chelsea defendendo. E num balão, né? Porque não foi um lançamento, foi um balão lá tirando de qualquer jeito. A bola caiu no Fernando Torres. Ele que até então não havia feito nada pelo investimento, né? Que foi colocado nele. Entrou de lateral esquerdo ontem. É. Jogou lá de lateral esquerdo. Uma hora ele tava lá pelo lado esquerdo. Não, não. E perdeu duas, três bolas, né? Ficou, tentava sair jogando. Bom, eu acho que o time do Chelsea, assim, ó. Ele jogou pra se defender, principalmente depois da expulsão. Até a expulsão, não. Ele tava tentando encarar o Barcelona. Não, sem sucesso. Mas estava tentando encarar, pelo menos. E o que jogou o Drogba, hein? Olha, esse cara jogou muita bola, hein? Em um certo momento foi volante de contenção. Não, jogou de lateral direito. Fez até pênalti, né? Isso. O cara tava de lateral esquerdo quando fez o pênalti. Pênalti bobo, né? Ele só saiu, do motivo também, até, ele tava com um problema levando a mão na coxa. Poderia ser uma lesão. Mas, principalmente, porque ele já tava pendurado e tava entrando... E deu um tapa na bola, né? Em todas as ganhas, né? Ele deu um tapa na bola, só acho que o Barcelona ficou com a lei da vantagem, exatamente. O Messi tentou trocar de canto na hora de bater o pênalti? Foi essa a impressão que eu tive. Eu não sei o que que pareceu pra vocês. Quando ele chutou a bola no poste, eu achei que ele... Eu acho que ele tava pronto pra bater naquele canto. Que ele chutou no poste. Só que ele pensou em trocar. Não, vou chutar nesse aqui mesmo. Daí ele levantou demais, chutou no poste. Porque ele nunca levanta a cabeça. Ontem ele deu uma levantadinha, assim. Quando ele viu o goleiro caindo lá. Eu não sei, acho que ele tentou bater. Ele não bate ali, velho. Ele bate no chão. É, ele geralmente é rasteiro, né? E tem uma coisa, né? Agora... Tava nervoso o Messi, eu tomou um amarelo bobo uma hora, hein? É que tu... É muito jogo também, né? E aí... E tu vai oscilar uma hora, né? Não, em muitos jogos... O Barça, até os últimos jogos, não tinha encontrado nenhuma dificuldade, né, Moisés? É só saber quando é que ia ser o primeiro, o segundo. A gente já sabia quem é que ia fazer. Ó, mas o fulano... Se for três, o mestre faz dois. Aí vão ver quem é que faz o outro. E tal. Aí quando pegou aí agora... O bicho ia pegar um pouco, tu fica... A responsabilidade... É... Todo mundo... É um time... É um... São jogadores normais, iguais os outros. Deu pra ver isso? Se antes a gente não levava pra esse lado, agora dá pra ver. É... Que quando o bicho pega, eles também tremem na base. E olha, eu acho que... Eu te diria assim, Moisés. Eu acho que eles trabalharam demais essa bola na frente da... É. É uma característica do Marcelo. Não, é exatamente isso. Trabalhar essa bola. É uma característica. Mas ontem... Foi demais. Ontem eles trabalharam... Eles tinham que ter mudado um pouco em alguns momentos. Porque tava... O outro time tava muito fechado. Então se tu pegava a bola na meia lua e tu tinha um espaço pra bater. Tu não batia, tu fazia o toquezinho pro lado. Dava tempo pra eles fechar de novo. Aí tu tinha que começar a trabalhar essa bola de novo pra tudo que é lado. Então não bateram igual. Eles não assumiram a responsabilidade. É que uma das situações que sempre foi colocadas do time do Barcelona é que quando levava o gol ou precisava da vitória, não mudava o comportamento. Era aquele toque de bola de qualidade e daqui a pouco a coisa ia construir. Só que aí eram cinco minutos que faltavam e continuou. Aquele toque de bola de um lado pro outro. Tinha que fazer definições. Uma ou outra até foi feita. E o Tchek até que trabalhou bem no fim do jogo. Mas teve bolas ali onde tranquilamente poderia ter feito a conclusão e não foi feito. E pode ficar pior, né, Moisés? Se o Real Madrid passar. Exato. Aí fica pior, porque daí é briga de rivalidade. Eu só não concordo com uma ideia de que o Barcelona jogou pouco. Não, acho que não. Acho que o Barcelona jogou muita bola. O Barcelona jogou dentro daquilo que joga e o outro time jogou de acordo com aquilo que sabe fazer também. E jogou pra se defender, gente. Exato. E foi competente. Vamos falar sério. Porque tava dois a zero. Tava dois a zero. Tava perdido com o jogador a menos. A vaga tava fora. Tava dois a zero, tinha um jogador a menos. E o Chelsea não achou um gol. Foi uma jogada bem trabalhada e uma bola enfiada na boa. E tem uma situação... O gol achado foi o segundo. É, porque o cara deu um bico. É, aí claro, caiu no Fernando Torres, ele conhece. Mas antes disso, o cara quis quebrar o placar, ele é branco. Mas é importante lembrar o seguinte, né, que às vezes a gente fala, ah, se fechou e aí deu a sorte de achar lá. Não, acho que já se pegou bem. Que jogador o Lampard, né? A bola... O Ramiro fez um golaço, não? Acho que não há o que questionar. O toque na bola foi perfeito. 100%. Agora, o lançamento do Lampard também, olha... Que jogador. E aí, nessas horas, a gente vê que jogador diferenciado, ele realmente... É, o goleiro... No momento que precisa, aparece. Exato. O goleiro não cresce. Quando ele cai, ele cai na grama. Não tem. O próprio segundo gol, o jogador olhou pra trás. Deu tempo dele dar uma corridinha com a... Girou a cabeça, ele disse, não, tá longe, vai dar pra dar o drible no cara. Ele não vai chegar. Aí não deu outra. Então, é... Aí tu vê a diferença do jogador, né? Uns estouram a cara do goleiro, outros tiram do goleiro pra colocar do lado. Se o Bayern passar hoje e for campeão, ele não vem jogar com o Grêmio na inauguração da arena. Daí pode vir o Barcelona, né? O primeiro time que o Grêmio queria trazer pra inauguração da arena era o Barcelona. E daí apostava que ia ser campeão. Agora, se o Bayern cair fora hoje, é o Bayern. Caso contrário, pode abrir negociação de novo com o Barcelona. Olha, eu tô achando que daqui a pouco o time alemão pode ser uma surpresa hoje, hein? É bom time, hein? É muito bom time. Só que o Real tá em baladaço, né, gente? Ganhou do Barça e é um a zero. Esse golzinho foi diferente, né, Moisés? Porque o Barça fez um a zero e ficou na obrigação. Até chegou no segundo gol. E aí, quando chegou no segundo gol, ninguém mais esperava que poderia reverter. Até porque tinha um a mais. A situação hoje é um pouquinho diferente de ontem, né, Moisés? É diferente. Porque ontem, um a zero pro Barcelona... Pênalti. Hoje um a zero da Real. Hoje um a zero da Real Madrid. Hoje um a zero da Real Madrid. Ontem um a zero dava a prorrogação. É isso aí. Então tá, duas e vinte e oito. Gente, hoje à noite. Apostas Internacional e Fluminense no estádio Beira Rio. Vai ser jogão, vai ser jogo truncado, vai ser jogo de Libertadores, como geralmente é. Muita marcação. Eu acho que vai ser um jogo de muitas emoções. Acho que vai ser um jogo... Cheio de alternativas. Exato. As duas equipes com boas alternativas de atacar, boas alternativas de defender. Eu acho que vai ser um jogo... Eu vou te dizer, olha, eu vou botar aqui dois a um pro Inter no jogo. Eu também tô confiante na vitória do Inter, mas apesar das dificuldades da primeira fase, acho que o Fluminense... É melhor ganhar de um a zero, mas... O meu papete é dois a um. Acho que o Fluminense não é tudo isso. É importante que realmente não acontecesse gols da equipe do Fluminense. Eu tô esperançoso numa grande partida do Internacional. Acho que o Inter sai vitorioso. É, eu tô achando que o Inter não pode tomar gol hoje. Daqui a pouco tu não precisa nem ganhar o jogo agora. O que tu não pode fazer é tomar gol hoje. Se ganhar de um a zero é goleada. Um a zero é ótimo resultado, porque não tomou gol. Não pode tomar gol hoje. O Inter foi campeão da Libertadores em 2010, praticamente com um a zero, né? Porque ele fez um a zero aqui contra o Estudiantes, lá conseguiu o resultado. Fez um a zero contra o São Paulo, fez o resultado em São Paulo. Conseguiu pelo menos a classificação. Então, realmente, um a zero acho que é um grande resultado, porque são jogos muito equilibrados. Então o torcedor não pode ir na expectativa de uma grande vantagem também. E em 2006 e 2010, o Inter repetiu isso, o Inter só tomou gol em casa na final. Quando podia tomar gol. Exatamente. Eu acho que o Inter ganha, mas sofre gols. É difícil o Fluminense não fazer gols também. E é difícil não tomar também. Não, exatamente. Acho que o Inter vence, mas acho que sofre gols. Eu acho que o Inter tem que se preocupar em não tomar gol hoje à noite. Um a zero é um baita resultado. É goleado. É goleado. Dois a zero, então, nem se fala. Acho que dois a zero já dá para ir para o Rio para dar uma banda também, viu? E chega bem para o Grenal também, né? Eu acho que o psicológico funciona bastante. Vamos falar sério. Resultado bom hoje modifica tudo para o próximo fim de semana. E semana que vem o Inter não tem nada. O Grêmio tem. O Grêmio tem Copa do Brasil. Então tem isso aí também o Internacional. Semana que vem é toda ela de descanso. Duas e trinta e um, dezenove ponto oito. A temperatura nove horas na Tropical, cento e três ponto sete. E oito horas na Independente, a M950 e também na Rádio do Vale. O jogo da LAF com a Soeva. As duas partidas com cobertura ampla, completa, aqui no Grupo Independente. A Pomedil, Rock Tratores, Net, Lojas Prata, Padella Estrela Serviços e Metalúrgica Adams. Amanhã eu e o Jaci só por telefone, viu? É isso aí. Só por telefone. Evitem falar com nós, né, Jaci? O pessoal aí da rádio. Eu, se eu olhar o número de discosso, já nem atento. Não atende o telefone? Não, depende do... Moisés, como foi muito pé frio na última viagem para o Paraná, o olho vivo está indo para... Isso aí. O Valmor ficou confiante depois que eu disse que o Jaci estava no esquema. Fico contente. É, eu vi o X também, o X diz, no meu projeto não tem viagem. Diz o X. Vou pegar o projeto dele para o ano que vem. 12h32, 19.8 a temperatura. Amanhã a gente volta com o Esportes em Desfile aqui na Rádio Independente. Tchau. Na Independente, Esportes em Desfile. Na Independente, Esportes em Desfile. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado. Pub. Camarotes. Pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café virtual. A casa noturna mais badalada da região. Clínica Doutor Bruno Pivato. Proctologia. Videolaparoscopia. Cirurgia do aparelho digestivo. Endoscopia e colonoscopia. Clínica Doutor Bruno Pivato. No Centro Clínico de Estrela. Sala 303. Urivaldo Itato Cabeleireiros. Ambiente climatizado. Profissionais especializados em cortes de cabelos masculinos para todos os estilos. Urivaldo Itato Cabeleireiros. No Centro de Lajeado. Fone 3011-1853. Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil. CETEL sempre mais fácil de comprar. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com Qualidade Agilidade Credibilidade Comprometimento Equipe especializada pronta para atendê-lo Troller Contabilidade e Acessoria Na Benjamim 831 No Centro de Lajeado Fone 3714-4033 Sob medida é classe Sob medida é exclusividade Sob medida é teva O maior especialista em moda masculina do Brasil oferece a oportunidade de você fazer trajes, calças e camisas verdadeiramente personalizadas Bem ao seu estilo e com a premiada qualidade teva Passe em uma das 40 lojas teva em todo o Brasil e coloque este requinte no seu guarda-roupas Sob medida teva Para quem tem muito estilo Passe em uma das 40 lojas teva em todo o Brasil e coloque este requinte no seu guarda-roupas